Bem pessoal, voltamos aqui da Play World em Orlando, Flórida. Este é o Game Boy, é o Nintendo Game Boy. É o maior avanço em videogame que já se viu até hoje em lançamento. Olha, tudo bem que a tecnologia vai aumentando a cada dia, mas olha o tamanho da fita com ele. Olha, essa é a nova fita do Nintendo, pro joguinho de bolso, Game Boy. Você pega a fita, coloca aqui atrás, encaixa aqui, igualzinho o outro, só que vamos ver. Agora você vai ter aí uma noção de como é que se joga um pouquinho de Nintendo. Esse é o Super Mario Land, um jogo novo, você está vendo aí o Super Mario Land. Eu vou começar a jogar só pra você ter uma noção de como é que é o jogo, tá? Vamos lá, vou começar, a musiquinha é igual ao outro. Pronto, acabou. Quer dizer, eu que acabei, tá? Você pode jogar horas e levar no bolso, na escola, o que é um crime, né? A molecada compra, leva pra escola e não para mais de jogar. Vamos fazer o seguinte, eu volto daqui a pouquinho, isso aqui foi só uma chamadinha, pra você ver o que eu vou te mostrar de coisa interessante aqui na Play World. Voltamos já já daqui do Play World Orlando, Flórida.